Olá pessoal, eu vim mostrar pra vocês falar sobre boliche. Boliche a gente pode usar garrafa pet, as garrafas que você tem aí na sua casa. E eu fiz uma bola de meia pra gente poder brincar. Posso jogar usando as mãos, acertando os risos de longe, aí você determina a distância, tá bom? Quanto mais longe, mais difícil fica. Então, coloquei eles todos, né, empilhadinhos lá na frente e joguei com a mão direita, com a mão esquerda, né? Você pode usar essa lateralidade. Pode usar também o pé, você acertar, tentar chutar, né, com o pé direito e com o pé esquerdo, tá bom? E você pode usar também um material bem legal que tem na sua casa, que é muito fácil, é pegar a vassoura. Sim, a vassoura, você coloca a vassoura e dá tipo um golfe. Usa como se fosse um golfe, entendeu? Você vai acertar, vou pegar aqui, ó, vou pegar um pente pra demonstrar. Finge que essa aqui é a vassoura, tá bom? Vocês vão colocar a vassoura aqui, ó, e acertar a bola. A bolinha que você tem aí na sua casa. Eu não tinha, eu peguei bola de meia, tá bom? E aí, com o movimento que você fez, né, você acerta o litro ou quase acerta o litro, tá bom? Fica aí a nossa dica de atividade de hoje, tá bom? Tchau! Eu abro a minha janela Eu vejo tanta coisa bela O céu, o sol, os passarinhos Um casal idoso bem juntinho Eu vejo a menina lendo E seu ídolo